Opa, tudo bem? Hoje eu queria refazer um projeto, eu queria começar, na verdade, é um jogo da velha. Um jogo da velha com uma pseudo inteligência artificial, você vai entender. Se eu mostrar o projeto, o original, eu escrevi esse negócio faz um bocado de tempo, vai fazer 20 anos já. Olha, só foi em 2002. Ah, 2002, esse ano faz 19 anos que eu escrevi esse negócio aqui. É um jogo da velha, que o objetivo era fazer 10 pontos, e ele começa jogando muito mal. Então, no começo aqui é muito fácil ganhar dele, porque ele joga randomicamente, você vai só faturando, só fazendo ponto aqui. O problema é o seguinte, conforme você vai ganhando, ele vai ficando mais esperto, ele vai aprendendo a jogar aqui. Na verdade, ele não vai, o algoritmo já está todo aí, não tem nada de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, nada disso. Só que o que eu faço é, eu vou aumentando a probabilidade de usar um algoritmo esperto, ao invés de usar um algoritmo randômico. Conforme você vai se aproximando dos 10 pontos ali, vai ficando muito difícil de ganhar. Se você fizer 9 pontos, aí fica impossível, ele não perde mais. Bom, eu queria refazer esse negócio, porque o código já faz um bocado de tempo. Já dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui é o código. Eu não me orgulho mais dele. Na verdade, eu tenho orgulho, porque, cara, esse troço foi escrito em 2002, né? Então, essa versão aqui foi publicada em 2002, eu comecei antes, na verdade. A primeira versão dele, acho que foi lá para o ano 2000 que eu escrevi. Então, eu estou até bem feliz com o que eu escrevi naquela época, mas é natural. Se você olhar um código que se escreveu há 10 anos atrás e não ficar com vergonha, e olhar e falar, não, eu escreveria a mesma coisa hoje. É sinal de que você não evoluiu nada em 10 anos, né? E aí, hoje, a gente tem VueJS, não tem mais motivo para escrever tanto código para cuidar de... Da interface do usuário aqui, olha quanto código de user interface aqui. Isso tudo aqui é user interface, ó. Todo esse bloco. Não sei mais nada disso, a Vue já cuida de boa parte disso aqui para a gente. E, além disso, o próprio jogo mesmo. Então, eu tenho uma função aqui, a função joga certo, olha só. A função joga certo, ela é bastante extensa. E eu queria trocá-la, agora sim, por um algoritmo de inteligência artificial. Um muito simples, tá? Então, é um algoritmo de busca, uma busca completa, baseada no Negamax. Então, não é um negócio complexo, não tem um aprendizado de máquina ali e tal. É simples até de implementar, mas eu acho que vai ficar bem mais legal do que isso aqui, tá legal? Bom, nesse primeiro vídeo, eu quero só construir, de fato, o tabuleiro do jogo aqui, o placarzinho e etc, né? Deixar ele como cara de jogo da velha. Vamos lá, começar. Eu vou editar um arquivo index.html. Jogo da velha. Vou levantar um live server aqui. Vamos deixar lado a lado. Eu não sei por que, eu gosto mais desse lado. Deixa assim. Um TR com o VFOR do Vue.js aqui. Para cada linha no jogo, eu vou colocar uma TD com outro VFOR para cada casa na linha. E eu imprimo a casa. Desse jeito. Vue.js, vamos lá. Como é que eu instalo a Vue.js aqui? Copio o script. Copio o script. Está instalada, viu? É isso. Muito bem. Não é esse cara não. É esse aqui. Esse aqui. Vamos lá agora. Vou botar aqui um script. Let's see. NewView. Onde eu vou colocar aqui o elemento é o app. Data é uma função que vai retornar. Bom, aqui é a própria aplicação. Data pode ser direto. Os dados desse jeito aqui. Olha só. Vai ter aqui jogo. Jogo é o nome que eu dei, né? Jogo que é um array de arrays. Sendo que cada um desses arrays tem três casas. Legal. Vou colocar um jogo qualquer aqui só para a gente ver se vai aparecer lá. E está lá. Apareceu o joguinho ali, ó. Bebez? Não é o suficiente para a gente escrever CSS. Vamos lá. Dentro do livro app. As TDs tem largura de 50 pixels, altura de 50 pixels, borda de 1 pixel sólida, altura da linha de 50 pixels, text aligns de center. P fourteen. Uhum. Font size de 36 pixels. Font family de same save. Desse jeito isso aí. Tá bom. Muito bem. Placar, computador e jogador. Placar, computador e jogador. Desse jeito, e agora que eu vou botar um Give no meio, com as instruções, que aí essa sim eu vou simplesmente copiar daqui, ó. Tem um jeito mais legal de fazer isso. Tem uns scripts aqui, qual está? Não, não preciso. Tem um Give, também não preciso dele. E o resto aqui, como eu sempre escrevi HTML semântico, né? Dá um orgulho de pegar o meu HTML de 2002 e ver que ele faz sentido até hoje. Valeu W3C. Muito bem. E aí 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 Eu quero fazer agora aqui um método só, um método para fazer a jogada. Então vamos fazer assim, pessoal. Para cada casa, em cada linha, aqui eu vou pegar o índice da linha e o índice da casa e o índice da casa. Então vamos criar métodos, aqui dentro um método joga, que recebe linha e casa. E vai fazer, se não, des ponto jogo linha e casa. Eu preciso saber de quem é a vez, né? Então eu vou marcar aqui que a vez vai começar com o X. E vou limpar o jogo aqui. Assim. Então está limpo ali, a vez começa com o X. Eu estou usando o 7 aqui porque eu tenho um array dentro de array. A chance disso quebrar a responsividade é gigantesca. E ele simplesmente não atualizar lá, sabe? Acho que é isso. Vamos ver o que acontece. Muito bem. Inclusive está alternando às vezes, mas ele não está detectando quem ganhou. Está vendo? O jogo continua e tal, não marca placar, nada disso. Ok, mas... Já estamos preenchendo o tabuleiro aqui. Então veja que escrevi pouquíssimo código para lidar com todo o front-end aqui, porque a interface reativa faz isso, serve exatamente para isso. Você não tem que se preocupar com esses detalhes todos, de como é que mapeia isso para o HTML e tal. Deixa que a Viu faz isso para você. E aí vamos nos concentrar no que de fato interessa, que é a mecânica do jogo. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer o jogo detectar quem ganhou, quem perdeu. Contar placar. E a gente vai criar o robô que joga burro, o robô que joga random. E aí depois, no outro vídeo, a gente vai criar o robô inteligente, aí sim, usando o algoritmo Negamax. Beleza? É isso aí. Deixa seu comentário, diz o que você está achando. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho